Está aqui comigo, e eu vou conversar com ele agora, o advogado doutor José Alvino Santos Filho, sobre um assunto que é extremamente importante, às vezes a gente quer alertar, já que o programa é Balanço Geral e queria estar na sua casa agora para pegar no seu ombro e dizer acorda meu irmão que esse assunto vai repercutir na sua vida. Os deputados devem votar, já votaram, nós vamos falar também sobre terceirização, essa já foi votada e já foi sancionada, já era, como diria lá do interior, morreu Maria Preá. Agora, sobre reforma da Previdência, para você ficar de olho no deputado federal que você votou, doutor Alvino, a reforma da Previdência, da forma que está, ela é ruim para o trabalhador brasileiro? Bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia a todos os seus telespectadores. Bem, a reforma da Previdência está sendo objeto até de muita resistência por parte do próprio Congresso Nacional. Na verdade, há um histórico que se chama de reforma da Previdência, mas que tem se revelado ao longo do tempo como sucessivas retiradas de direitos históricos dos aposentados brasileiros e daqueles que estão contribuindo, daqueles que têm alguma expectativa de que possa realmente usufruir das suas contribuições do futuro. Então, esse é um tema que está enfrentando uma certa resistência dentro do próprio Parlamento por conta de que se trata hoje, além da recém-promulgada lei da terceirização, como os temas mais impopulares para todos os políticos brasileiros. E isso tem repercutido, obviamente, dentro do próprio Congresso. Aliás, o Tribunal Superior Eleitoral, falando em Congresso, em política, de uma forma geral, começa hoje um julgamento histórico. O TSE começa a julgar o pedido de cassação da chapa Dilma Temer por ter utilizado Caixa 2. Ou seja, o Brasil já houve o impeachment da Dilma, agora pode ter a cassação da chapa, caçar o Temer também, enfim. Mas já há informações de que vários membros irão pedir vistas. Ou seja, não deverá ser um julgamento rápido. Voltando à reforma da Previdência, é verdade que se for aprovada da forma que ela está, o trabalhador brasileiro vai ter que contribuir 49 anos para poder se aposentar? Isso é fato. Isso é fato, está na proposta que foi encaminhada pelo governo. Para o povo entender, não é que você vai se aposentar com 49, não. Você vai ter que contribuir 49. A idade mínima passa a ser 65, sendo que a grande maioria, 65 praticamente aqueles que já vêm contribuindo dentro do atual sistema. Porque a ideia é de que gradativamente os próximos beneficiários somente venham a conseguir alcançar aposentadoria com proventos integrais a partir dos 68 ou 69 anos de idade. Então, é uma intenção clara de elevar a idade média para aposentadoria no Brasil para 70 anos. Esse é o projeto que, na verdade, está sendo conduzido. Então, é importante saber que a pretensão daqueles que estão defendendo essa proposta é de elevar essa idade média para aposentadoria, para em torno de 69 a 70 anos, mas com uma outra finalidade. É a de que a previdência, de um modo geral, ela possa abrir-se para empresas do setor privado. Assim como já existe hoje em praticamente a grande maioria dos países capitalistas. Que os benefícios previdenciários passam a ser pagos e administrados, geridos por um pool de empresas privadas. A reforma da forma que está mexe com a aposentadoria rural? Não só mexe, mas pretende exigir que o trabalhador rural contribua. Caso não contribua, deixa de se aplicar o princípio da solidariedade. Que atualmente eles pertencem a um grupo especial. Que aposenta sem ter contribuído. Sem haver necessidade, por impossibilidade. E que muitos desses trabalhadores rurais é que estão sustentando as famílias, sobretudo no momento de seca e de dificuldade financeira que o Nordeste brasileiro atravessa. Eu diria, Fábio, que não só as famílias, eles sustentam ainda aqueles menores centros urbanos. Existem hoje vários municípios brasileiros cujas economias dependem dessas aposentadorias. Elas que ainda conseguem sustentar as economias locais. Então é importante que os nossos gestores compreendam isso. Se for extinta essa modalidade de aposentadoria, será também condenar a morte milhares de economias locais que ainda garantem um mínimo de dignidade a uma parcela da nossa população. Se condena a morte não só o aposentado, como também a economia. Toda a economia. Uma última pergunta em relação à reforma da Previdência. É verdade o que o governo diz? Que se não houver a reforma da Previdência daqui a 10, 15 anos, a Previdência vai estar quebrada, falida e não terá dinheiro para pagar ninguém? Não, inclusive foi aprovada a instalação de uma comissão, não só de inquérito, mas também para uma auditagem nas contas da Previdência Social, justamente para se desmistificar essa informação. Isso, na verdade, é um mito. É fato que a Previdência, historicamente, sempre foi pessimamente gerida, muito mal administrada. O que não significa dizer que ela seja inviável, muito pelo contrário. Nós temos no Brasil a maior Previdência Pública do mundo. Nós temos um sistema previdenciário que é inadmissível que alguém possa afirmar que ela seja deficitária. Ela é mal gerida e precisa, realmente, que haja um estudo sobre as finanças da Previdência durante, pelo menos, as últimas décadas, com, inclusive, transferência de receita da Previdência para outros setores da administração pública. Então, na realidade, a Previdência Social tem financiado e pago, até mesmo, serviços da dívida do próprio governo. Então, isso, por exemplo, nunca foi dito. Nunca é dito, né? Por isso que é bom auditar. Agora, doutor Alvino, uma pergunta. Se nós entrevistarmos um sindicalista, ele vai dizer que a lei da terceirização, que já foi sancionada, ela tira direito dos trabalhadores. Se nós entrevistarmos um deputado que votou a favor, ele vai dizer que não tira direitos e que a lei da terceirização vem modernizar a relação entre patrões e empregados. O senhor que é advogado, portanto, não é deputado, não votou a favor, nem votou contra. A reforma trabalhista, ela trouxe benefícios ou ela rasgou direitos do trabalhador brasileiro? Bom, eu estou completando agora, neste ano, 30 anos de advocacia trabalhista. Tem uma experiência razoável, né? E pelo que eu já pude estudar e compreender sobre a legislação do trabalho no Brasil, desde a promulgação da CLT, em 1942 até hoje, esta foi, Fábio, a pior lei já aprovada na história do parlamento brasileiro. Mas qual o direito que ela tira? Bom, primeiro, essa ideia de terceirização que tem sido posta em prática no Brasil, ela só tem um objetivo, reduzir custo através da redução do valor da remuneração dos assalariados, sem afetar, sem querer alterar, por exemplo, o custo que representa o Estado sobre a relação de trabalho. Porque na contabilidade final da empresa, o custo maior não é o empregado. São os impostos. O custo maior é o Estado. Só que o Estado não quer mexer na parte dele, vai mexer no bolso do trabalhador. Reduzir ainda mais o aviltado salário do trabalhador brasileiro. Porque está se buscando tornar a economia brasileira competitiva em relação, por exemplo, à China. Ainda esses dias nós vimos uma matéria mostrando que empresas brasileiras estão se transferindo para o Paraguai em busca de menores salários. Como se a única maneira... Como muitas empresas americanas foram para a China, porque a China não há nenhum tipo de direito trabalhista, digamos assim. Exato. Então, a solução encontrada agora foi essa tal de terceirização irrestrita. Ou seja, ela não se resumirá apenas àquelas atividades meio, mas sobre as atividades principais, as atividades fundamentais de toda e qualquer empresa. Seria o mesmo que uma empresa de comunicação. Esse é o mais preocupante e que não tem sido devidamente informado. Então, caso essa lei realmente... Porque tem muitas leis que são promulgadas, mas não vingam. Existem leis, inúmeras leis no Brasil que não vingaram. Esperamos nós, até porque essa lei da terceirização já foi objeto de denúncia junto à Organização Internacional do Trabalho. O Brasil poderá sofrer sanções através da OIT. O Brasil é um país membro, fundador da OIT, e corre o risco até, fala-se na possibilidade do Brasil ser suspenso da OIT. Ser afastado por conta de uma lei que representa um retrocesso sem precedentes na história da evolução das relações de trabalho no país. Doutor Alvino, muito obrigado pela sua esclarecedora participação aqui no programa, porque são dois temas que interessam diretamente a população e que muitas vezes a gente deixa passar, né, achando... É aquela história que você acha que só vai acontecer com o vizinho, mas isso diz respeito a você. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado.